Oi, eu sou o Vitor de Castro do canal Debocha Astral e é o seguinte, eu sei que tem muita gente com dúvida com relação às vacinas contra a Covid-19, então eu queria aproveitar esse espaço aqui e perguntar para o Dr. Romulo Neres o seguinte, a gente ouve muito falar sobre as novas cepas, as novas variantes desse vírus, então eu queria entender primeiro o que são essas novas cepas e as novas variantes e também se as vacinas que a gente tem, elas também são eficazes contra essas novas variantes, essas novas cepas. Doutor, me ajuda, por favor? Da segunda metade do ano passado para o início desse ano, vi o surgimento de mais uma complicação da pandemia do coronavírus, que foi o surgimento de variantes. Essas variantes surgiram em diferentes países, mais ou menos nessa mesma janela. A gente aqui na ciência costuma chamar essas variantes variantes de preocupação, porque elas oferecem alguns riscos adicionais e podem acabar prejudicando um pouco os esforços de controlar a pandemia. Por quê? Variantes são versões do vírus que acumulam algumas mutações. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, mutação não é nada, estilo filme de ficção científica. Mutações são pequenas alterações no código genético dos organismos, acontece com todo mundo, acontece com a gente, acontece com nossos pets, acontece também com bactérias e vírus. Especialmente no caso do coronavírus, essas variantes geram dois problemas para a gente. O primeiro é a capacidade do vírus de se espalhar mais rápido, o que é um problema quando a gente está tentando controlar o número de casos exatamente para acabar com a pandemia. E o segundo é a capacidade do vírus de talvez aprender a enganar o nosso sistema imunológico. E o sistema imunológico de alguém que já foi infectado ou já foi vacinado até acabar não reconhecendo o vírus, porque ele foi modificado depois dessas mutações. A excelente notícia que a gente tem é que as vacinas que a gente tem aprovadas no Brasil até agora, elas parecem ser extremamente competentes para controlar também o número de casos e óbitos causados pelas novas variantes. Isso é uma boa notícia, reforça o potencial das vacinas para ajudar a gente a sair dessa loucura toda. Mesmo contra as variantes, a melhor alternativa é se vacinar. Então, por isso, vacina-se. Obrigado, Dr. Rômulo, por essa resposta tão completa. É disso que a gente precisa nesse momento, de informação, principalmente porque a gente sabe que tem um monte de fake news rolando e a gente não pode cair nelas, né, Brasil? Então, se você tiver outras dúvidas, saiba que muitas já foram esclarecidas e você pode ver todas essas respostas no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Um beijo e vacina pra todos. É disso que a gente precisa também. Vacina e informação.